E aí Tá Tem um monte de carro passando na pista em, tá rodeando o carro Tu vê que tá nosso, nada falta de lá e lá Aí eu tenho, eu tenho Ó, Nai, pega aqui Aqui tá isso que liga assim Tá, 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 tá Você não responde? Ai, não dava pra falar Oi? Por que que não dava pra falar? Não, já vai, já vai entrar de novo Eu tava perguntando, responde, Nai, responde Aí ele fala nada Tá um por trás, mas eu tô um por trás da gente Tá um por trás, aí tá de movem pra de esporte Não, 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 mata ele, mata ele, não solou, não solou. Mata ele, ele matou, boa vida, tem, ai o teu cara ali ó, ai onde a gente tinha morrido, o partido ouvinte vai matar ele, o Night, eu acho que é o cara do cara, eu tenho né cara, eu tenho tudo, 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 o Night, matou o cara, doa, o Night, doa, o Night, doa, oi 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 o Ai, ele me responde não, velho Ai, voltei, voltei